Continua aqui no nosso Hoje em Dia Tuitando, com você que tá em casa, você que tá na internet, você que tá no trabalho também assistindo, né? De repente tem muita gente agora. Já tem alguma mensagem aí repercutindo? Tem, por isso que eu tô aqui, ó. As nossas matérias de hoje. Arroba Hoje em Dia Bahia. Tem aqui a resposta da Geânia. A gente perguntou o que é que ela achou da matéria. Ela diz aqui, ó. É revoltante ver casos de abusos contra crianças. É um absurdo mesmo. Chateada com o que ela acabou de ver. Tem também aqui a Pathy. Pathy, me envia um e-mail para que eu possa dar uma sugestão de pauta. Claro, Pathy. Hoje em Dia Bahia. Tudo junto. Agora, muitos superapolitanos não perderam, Marcos, a oportunidade de ver, gente, de perto uma escola dentro do navio. Navio Escola Brasil, que aportou na terça-feira aqui em Salvador e ficou aberto para visitação do público ontem. Foi muito legal. E a embarcação, Aniela, traz a bordo estudantes do Colégio Naval em estágio de conclusão de curso. Salvador, olha só, que bacana. Salvador foi a única cidade do país que recebeu a expedição. E hoje, uma nova viagem recomeça o destino. Imagine só, 19 países de todo o mundo. Vamos lá. O navio Escola é o único do país e começou sua viagem de número 25. 195 guardas marinha, que são os estudantes, estão a bordo para durante cinco meses e doze dias aprenderem na prática tudo o que foi ensinado na escola naval. Ensinamentos de navegação, de meteorologia, de manobra do navio, de operações navais, que são operações realizadas no mar. O ponto de partida foi o Rio de Janeiro no último dia 9. Daqui a embarcação parte para a Espanha. Antes, a população da capital baiana pôde conhecer um pouco de como é a rotina no navio. Eu queria ver muito lá dentro, porque eu fiquei mais curiosa. Dentro existem salas de aula, salas de lazer como esta e muitos laboratórios como o de astronomia. Aqui são simuladas manobras com os navios, simulado guerra superfície, guerra antiaérea e guerra eletrônica. Para os estudantes, a viagem representa a conclusão do curso e, por isso, o momento mais esperado. É um misto de tristeza pelos familiares estarem longe, mas de felicidade porque é a conclusão da nossa formação. Fato de honra.